Descontaram, bora pra cima de deserto, vai, 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 opa, primeiro, peguei dois, peguei três, ah moleque, cadê, tem mais, tem mais, pega, 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 opa, quatro Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí, enfim, a WM Mercenário Super Scope, galera De antemão já queria dizer, cara, pra mim isso aqui é uma WM normal, a velocidade dela eu gostei, vou ver se tem nega aqui no ar, ó, peraí só um instante Já queria mais agradecer ao Manudrico aí, que é o Adriano que me prestou a conta e ninguém dá a cara, os caras deixaram o meu sem ninguém, meu Deus do céu, cara Vamos lá, vamos pegar esses carinha aqui agora, cadê tu, moleque, mete a cara, tem aqui, ó, opa, peguei Moleque, deu uma cavaladinha ali, eu já tô na área, hein, jogaram ali a granadinha, mas eu tô vindo nega aqui também no meio, ó Vamos, vamos, vamos ver aqui se a gente pega aqui alguém, calma, momentos de tensão, cadê, mete a cara, moleque Ninguém, olha o B aqui que não tem ninguém, ó, mas já tem gente no ar, opa, C4 tá com moleque, hein, C4 tá com moleque, então bora lá Vamos que vamos, vamos nessa, maluco, cadê, moleque, mete a cara, opa, peguei, bem na hora Vamos ver aqui o fundo A agora, opa, já tem um moleque ali no fundo A, eita, já me acertou Vamos ficar de mirão aqui que ele vai meter a cara, bora, mete a cara, moleque Vem, pula, só tem ele, olha, mano, na hora que eu tiro a mira, é incrível, né As coisas só acontecem assim, o moleque já, eita, de royal, moleque, só chora Vamos ficar de mirão aqui que agora ele vai meter a cara, não posso meter a cara não, senão me lasso todinho Vai, vai, pula na minha mira Opa, pulou pra desviar, mas não teve jeito, hein, filho Galera, eu já queria mandar um salve aqui Pro Sazuki, pro Paulo, pro Lucas, pro Deus, Alessandro, Giovanni, Lupus, Felipe, João A galerinha aí do clã Angels Opa, vou pegar esse moleque aqui logo, ó Tá bem ali no meio, mano, tá bem ali no meio, tem dois Vamos no mirão, vamos no mirão que dá certo Vamos no mirão que dá certo Eita, o moleque já varou ali, cara, peraí Opa, peguei, Leleski Vem não, moleque, vem não, moleque Xeral roxando aqui, ó Eita, vou morrer, caramba Ah, era HS, cara Cara, meu Deus do céu, cara Não acredito nisso, não, cara Era HSzinho fácil aí Pois é, galera, já queria agradecer aí A galera do clã Angels aí O Adriano, principalmente Tamo junto E vamos aí, vamos tentar fazer uns skills daorinha aí Tô aqui, ó Kukri VIP Desert VIP E essa WMM A velocidade dela é boa, é normal Mas ela é bonitona Vê aqui no B, não tem ninguém no B Os caras não ruxam B não, cara Os caras só vão A e meio Ó, vem não, ó Vou sair daqui Você é louco, ó Ninguém mete a cara Ruxar aqui, ver se o moleque ruxa lá Vamos roxar aqui pra ver Ai, moleque, mete a cara Ninguém Ninguém base Deixa eu ver ali na... Opa, tô ouvindo base, hein Tô ouvindo base Tem negro na base Opa, um inativo Tem outro, tem outro, tem outro Moleque, eu tava vendo só a carambite dele, ó Trocando de arma Vamos lá, vamos lá Vamos lá, moleque Granadinha ali de leve Pra tentar assustar Cadê, moleque? Mete a cara C4 tá aqui Mas os caras não tão... Opa, tá no ar Tá no ar Então bora Vamos lá Vem lá, vem lá, filho Vem lá Vem lá, cadê tu? Me matou Matou o do ar Vou voltar pra C4 Esse cara não ajuda na C4 O cara tá lá do outro lado Opa, tava na base, cara Esse tempo todinho Meu Deus do céu, cara Não acredito Não acredito Vamos junto na tática, hein Vamos junto na tática, hein Voltei, voltei Tava coçando o saco Opa, peguei Essa miradinha aí, cara Eu não conseguia fazer antigamente Tava dando mais que essa Mas agora já tô dando uma acertada Nesse mirãozinho Atirando aí Que eu sempre errava Não sei porquê Esse infel aí é do capeta Mano, tá levando o time todo Mano Tá de ace ele Deixa nada pra nós Cadê o time? Ó Quando eu chego Todo mundo já morreu O cara já passou o rodo em geral Assim não dá Assim não dá Vê se tem na base Ó o moleque na base De novo Eita, menino Vamos Papa, 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 papa Ah, peguei 17 de HP só, moleque É doido Vai, 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 vai Vamos lá pro fundo A Vamos lá pro fundo A Vamos rushar esse fundo A aqui agora Os moleque tão smokando lá Vamos tacar mais smoke Tacar flash Vamos tacar tudo e vamos rushar Vamos sair derrubando todo mundo aí Eita, porra Granada, flash, descontaram Bora pra cima de deserto Vai, vai, vai Opa Primeiro Peguei dois Peguei três Ah, moleque Cadê? Tem mais, tem mais Pega, pega, pega Opa 4K, moleque Boa Voltamos Sim, como eu tava falando Eu queria agradecer O game aí Que ia me emprestar a conta Mas Eu consegui Ele não tava off Eu consegui essa aqui com o Adriano Então eu vou ver se eu gravo com a AK-12 Aí na conta dele Galera Eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês Isso aqui é o zoom aí da arma Super scope Que pra mim não serve de nada Eu acho que ninguém vai ficar regulando isso na hora do jogo E outra Você é acostumado com uma mira, uma distância Você não vai ficar regulando isso Porque isso vai atrapalhar vocês Então é mais meio que um enfeite aí Pra arma Eu acho da hora Porque você pode personalizar, né? Eita, 12 barra 3 já O time lá meou Galera, eu já queria agradecer aqui a vocês Não esquece de deixar aquele like aí Que vocês me ajudam bastante aí Se você gostou Compartilha com um amigo teu aí Não esquece de deixar o like Comenta aí no vídeo Qual arma que você quer ver Eu tô sem ideia aí pra gameplay, beleza? É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o teu like aí Brigadão de novo, Adriano E um salve pro Clã Angels É nóis Tamo junto Valeu, galerinha Fui Tchau Tchau